Olá pessoal, hoje vou passear com vocês aqui no Teatro do Circo. Idealizado em 1906, foi sofrendo readaptações ao longo dos tempos. Aqui nós estamos no hall de entrada, a partir daqui que se encaminha para os demais ambientes do teatro. Destaca-se pela beleza arquitetônica do início do século XX. Com mais de 100 anos de história, o foyer, com seus 150 metros quadrados, é de passagem obrigatória para qualquer visitante. Amém. Aqui nós estamos no Salão Nobre do Teatro do Circo, um dos espaços mais emblemáticos do teatro. Tamanha sobriedade requinte dos 205 metros quadrados. Aqui agora eu estou com o Paulo Brandão, que é diretor artístico aqui do Teatro do Circo. Bom, Paulo, fala para a gente um pouquinho do espaço e da importância dele aqui para a cidade. Antes de mais, obrigada pelo convite. O Teatro do Circo é uma estrutura muito importante para a cidade. Ele nasceu em 1915, portanto já estamos na cidade há 66 anos, com diferentes peripécias. Começou por ser um circo, onde se apresentavam animais, palhaços, tudo isso. Ah, daí o nome. Daí o nome. Havia um mastro mesmo no centro da sala, onde agora fica o candelabro gigante que nós temos. E no palco, por curiosidade, entravam os animais. Eram por aí que entravam os animais no palco. Entretanto, com o tempo, foi-se transformando num teatro à italiana. Teve uma época áurea do teatro, da música e depois a seguir, e muito, ali nos anos 80, do cinema. E pelo meio, encerrou, porque isto era de particulares. Entretanto, foi vendida à Câmara Municipal de Braga, que resolveu restaurá-lo e bem. Muito bem. E reabriu em 2006, portanto, até aos dias de hoje. Portanto, o teatro circo tem realmente um poder simbólico muito grande na cidade e tem muita história, há muitas peripécias que nós podemos contar sobre o teatro. Que delícia. Braga agora entrou com a candidatura para a Capital Europeia da Cultura de 2027. Eu creio que o teatro do circo também vai ter uma presença significativa durante toda essa campanha. Sim. O que é que a gente pode esperar por aí? Bom, nós realmente estamos a trabalhar em equipa, com diferentes projetos. Há um deles que englova um pouco a questão da Braga 2027, que é a Braga 2030. Portanto, porque o objetivo é, independentemente de nós sermos Capital Europeia da Cultura ou não, queremos ter uma presença, queremos fazer crescer a cidade com o teatro circo, mas também queremos fazer crescer a cidade com os outros equipamentos. Porque é preciso não esquecer que este é um equipamento municipal, tem objetivos muito precisos em termos de público, em termos de dedicação à cidade, mas o teatro circo claro que vai estar presente e será talvez uma força de grande expressão. Porque realmente está num lugar central, está num lugar vital da cidade e as pessoas conhecem há gerações, no fundo, não é? E há muita gente também que ainda não conhece o teatro circo. Portanto, temos aí um jogo interessante até 2027. Espero que Braga seja Capital Europeia da Cultura, tem todas as condições para isso. Esta autarquia tem sabido gerir a questão da cultura muito bem. Aliás, nós durante todo o tempo tivemos sempre ocupados e a trabalhar para a cultura, nunca. E tivemos todo o apoio, temos tido. Portanto, acho que só isso é salutário e esperemos que tenhamos sorte, porque também é preciso sorte nisto. Com certeza. Bom, a gente está num processo de desconfinamento aqui em Portugal. Os teatros se sentiram também, como todos, mas os teatros se sentiram bastante nessa questão desse confinamento. E agora, nessa nova fase, essa semana especificamente, a gente começa a abrir as portas. O que tem agora? O que tem de programação para os próximos dias aí para a gente? É verdade, Alexandre. Nós temos fechado já alguns... Em diferentes momentos, não é? E agora vamos regressar logo no primeiro dia que nos é possível regressar, com cinema. Logo no dia 19 de abril, nós vamos regressar com cinema, mas neste momento que estamos a gravar, que é dia 6, posso dizer que a bilheteira abre daqui a pouco, não é? A bilheteira do Teatro Circo vai estar aberta ao público já. Então já é possível adquirir. Já é um espaço, já é possível adquirir os bilhetes. Vamos ter teatro, vamos ter música. A curiosidade aqui, que eu acho que pode ser muito apelativo, é que nós transformamos a programação de abril, o pouquinho que falta de abril, maio e junho, independentemente depois do que possa acontecer a seguir, nós decidimos fazer de segunda à sexta, tudo às sete da tarde, sempre. Sábado, domingos e feriados, quando houver programação, às onze da manhã. Tive que ajustar esse horário. Tive que ajustar. Mas mesmo que as coisas evoluam positivamente, nós vamos manter esses horários. Posso dizer que, por exemplo, em abril, maio e junho, às onze da manhã, podes viver rock. Ah, que delícia, olha! Não à noite, mas podes vir dançar de manhã, às onze da manhã. Já começa o dia... Começa o dia bem, não é? E, portanto, vamos ter, certamente, aí uma característica um pouco diferente, porque o teatro tem essa responsabilidade também de fazer bem, fazer também, às vezes, fora de caixa, questionar, levar as pessoas a pensar e a criar novos hábitos. E é esse o nosso objetivo. Perfeito. Então, fica aqui o nosso convite, para que venham primeiro conhecer a maravilha que é o Teatro do Circo e, agora, já com a bilheteria aberta, para poder acompanhar a programação. Muito obrigada, Paulo. Obrigado, Luciana. O salão comporta cerca de 200 pessoas. É um espaço utilizado para conferências, debates, comemorações. O salão comporta cerca de 200 pessoas. A sala principal é a sala mais carismática aqui do Teatro do Circo, com porta 897 pessoas sentadas. Ali, a tradição dos palcos à italiana, a uma das infraestruturas tecnicamente mais sofisticadas da Europa. Música Aqui na sala principal destacam-se o lustre e o telão de boca de cena que recuperam a vivacidade de outros tempos, esbanjando riqueza em seus elementos decorativos. Música Construído de raiz no projeto de recuperação do teatro, nos seus 260 metros quadrados, comporta 204 lugares. Música O pequeno auditório distingue-se pela arquitetura moderna de linhas severas e despidas e é equipado com sistema de projeção de cinema digital. O teatro oferece uma programação variada de teatro, cinema, ópera, bailado, exposições e ações de formação. Música O bar aqui do Teatro do Circo também é um ambiente interessante, muito utilizado principalmente quando está em uso cinema. Mas ele abre 30 minutos antes e fecha 30 minutos depois de cada espetáculo. Música O teatro do circo é de uma beleza arquitetônica difícil suplantar por qualquer outra sala de espetáculo. Portuguesa ou europeia? Música 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 O teatro do circo é um grande complexo cultural, capacitado com a mais atual e completa tecnologia cênica e sonora, capaz de responder as necessidades da arte contemporânea nas suas mais variadas dimensões. Música E por hoje eu vou ficando por aqui, continue nos acompanhando, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Música Música Música